Fala aí galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, já chega deixando aquele like, se inscrevendo aí para dar aquela força e se possível ativar o sininho e tamo junto galera. Vamos aqui estar jogando mais uma gameplay aqui de War Alliance, então já chega aí naquela força aí ao canal e aos conteúdos que eu estou trazendo para vocês sempre que eu posto. Para não estar aqui subindo para 8k de troféus né. Lembrando que o meu máximo, deixa eu ver quantos foi de troféu, o meu ranking maior foi de 10k, e em breve quem sabe nós arrancha aí um ranking aí. Quem puder estar compartilhando o vídeo aí no facebook, grupo de jogos mobile ou grupo do whatsapp também para dar aquela força, agradeço muito. Será que eu consegui dar um tirão ali? É meio arriscado, mas eu tentei muito lento. Vou fazer esse aqui ó, melhor, mais seguro. Agora eu estou deixando ele é nível 11, o meu é nível 10. A nova imãe veio na mão, daí dessa nova imãe. Pronto. Tancar aqui um pouco, minha torre não vai levar as pancadas né. Prontinho. Prontinho. Mais um coletor né. Vixe, eu tinha que ter o... Tinha não, vou ter que usar né. Se eu deixar aqui um tanto de coisa ali passar, estou meio que ferrado. Nossa velho, segurei esse combo aqui, vai ser fácil não hein. Mais um aqui para ajudar a segurar. Opa. Acho que não ia conseguir dar um contra-ataque bom hein. Vamos esperar aqui o dobro de elixir. Vamos fazer ele voltar para a base, vamos tirar um nele. Pronto. Pronto. Próximo aqui. Pronto. 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 do erixi né, acho que eu perdi a torre, não sei se ele perde né, acho que perde, acho que ele vai perder o jogo agora ele não consegue levar aquela torre não, vamos ver se nós ganha, se não nascer nós ganhou, é, não vai, ganhamos, muito bom, faltou o veneno, mas o veneno não chegou pra mim carregar né vamos aqui pegar os oito mil, é, tem oito mil e quinze, então nós vamos tentar abrir o baú, já chegamos, deixa eu ver qual a meta pra mim desse que tá subindo, é, oito mil e seiscentos assim que lançamos o clã vai ser muito mais da hora, a galera vai animar mais para jogar o game também, é, chamar os amigos para jogar, vai ser muito da hora vamos aqui para a nossa segunda partida, ó, o mapa bem bonito, é contra o Mojo bom jogo não sei se eu inicio com a nave mãe, é meio, é meio complicado né, ah, o cara veio aéreo e nós desce nossa, que laser é esse, hein, eita, cabuloso, hein, não tinha visto, não, primeira vez, hein, você precisa ver, então que eu tô jogando bom, o jogo é daorinha, eu gostei desse jogo por meio que eu às vezes eu não jogo tanto ele, mas sempre que eu posso eu dou um chadinho aqui, abro uns baú subo, sempre eu pego alguma recompensa da temporada aí sim, nos ranks beleza, ele danificou nossa torre muito mais que mas não atacou nossa, ainda bem que arrancou pouco, ó, tá nível meio baixo, se tivesse nível alto eu tava ferrado beleza, ele teve que gastar muito lixio, então agora eu vou cobrar ele vamos ver se ele gastou muito, eu vou cobrar ele agora tá vendo? a resposta dessa vez foi diferente, da outra vez ele gastou não, vou arriscar não, ficou por isso mesmo se ele fizer a mesma coisa, eu levo a outra torre dele peraí, eu vou fazer uma coisa, eu vou tankar com o meu tank que eu tenho vida ali, ele vai me atacar não vou gastar nada, eu vou economizar certo ele joga isso aqui, eu espero sair a primeira a segunda e bum, beleza, não caiu mas agora é a nossa vez eu acho muito difícil ele segurar, por mais que eu não tenha nenhum coletor embaixo, mas com isso aqui eu consigo detonar ele quando eu vou jogar isso aqui e os meus paraquedistas ixi, ele gastou lixio aqui olha o sufoco desse cara agora, dá uma olhada que ele vai tá passando agora ele nem vai saber o que vai fazer isso aí, isso aí pode correr ele nem sabe o que vai fazer todo lado vem ataque sem chance ele errou muito eu economizei lixio pra poder detonar ele vamos aqui pra mais uma partida nós ganhamos aí, se nós ganhar com 3 coronas vamos abrir o baú e talvez essa seja a última partida aí depois no próximo vídeo nós traigamos mais algumas game play e agora quanto mais e vamos lá começa aqui o coletor é bem fácil esse herói vamos falar esse líder de lá o herói dele né acho bem fácil jogar contra ele ele não consegue segurar muito não tem muito ataque olha, ele já perdeu o game na verdade pra mim já perdeu quer ver, eu vou esperar pronto acabou o game pra ele deixa eu deixar a nave mãe ele pode levar essa torre fazer o que quiser pra mim o que importa é que ele já perdeu o game espera aí vamos jogar isso aqui bom vamos jogar isso aqui vamos ver se ele segura a bagaceira que vai chegar pra ele eu acho que não dá conta não vamos jogar isso aqui full counter agora eu vou ficar aqui de boa vou pegar a vida ele vai se lascar todinho vou jogar isso vem nas costas dele como é que vai correr ele vai levar dano de todo lado vamos descer mais esse e acabou o game pro cara o cara tá todo desesperado isso aqui não me para não eu já peguei a moral disso aqui espera aí você ataca se você ataca antes você perde faz uns paracredistas ali pra ele e de terceira vitória nossa vamos abrir o balzinho ganhamos aí nove medalhas começa por aqui e algumas cartinhas então é isso aí galera falou até a próxima deixa aquele like fui eu já peguei 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 eu já peguei